Bora Rodrigo, divulgações! Tamo junto, meu parceiro! Mais um repertório pra vocês. Eu tô um CD de Baturité. Muita das pernas. Tá impossível de seguir em frente. É assim! Vim, deixe eu esquecer, mas eu correr atrás. Só tu faz gostoso pra caralho. Só tu faz gostoso pra caralho. Eu quero de novo, de novo. Vim, deixe eu esquecer, mas eu correr atrás. Só tu faz gostoso pra caralho. Só tu faz gostoso pra caralho. Eu quero de novo, de novo. Já perdi as contas de quantas voltas me enjei. Iê! Não faço ideia de quantas camas me enjei. Mas nenhuma te superou. Nenhuma te apagou da minha mente. Eu tô um CD de Baturité. Ninguém faz mais gostoso pra caralho. Tá impossível. Quero ver todo mundo dançando assim. Vai! Vim, deixe eu esquecer, mas eu correr atrás. Só tu faz gostoso pra caralho. Só tu faz gostoso pra caralho. Eu quero de novo, de novo. Vim, deixe eu esquecer, mas eu correr atrás. Só tu faz gostoso pra caralho. Só tu faz gostoso pra caralho. Eu quero de novo. Vim, deixe eu esquecer, mas eu correr atrás. Só tu faz gostoso pra caralho. Só tu faz gostoso pra caralho. Eu quero de novo, de novo. Vamos dançar! Ai, bebê! Bota, bebê! O melhor repertório do Grosinho. Essa aqui é a banda da galera. O Bivarço pra vocês. É diretamente dos Grossos. Atualizou! Eu tô um CD de Baturité. Mandando as metais. Eu cheguei no piseiro. Vejo essa safada. Me tá chapada de caixar. Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão. Pá! Eu cheguei no piseiro. Me tá chapada de caixar. Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão. Ela vai jogando a raba. Eu vou chegar pertinho dela. Vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra rabada essa safada. Para de olhar pra mim, assim, se começando até o feio. Deixa eu desprezer. Sei que eu faço gostos. Uma linda pra minha luz. Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda. Hoje eu sou a garota. É, chega mais! É, meu amor! Pra cima, cana brava! Joga pra cima e vem comigo, vem curtir o piseiro! É o Amanda! É o menino do interior! Eu cheguei no piseiro. Me tá chapada de caixar. Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro. Perro essa zavada. Me tá chapada de caixar. Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra rabada. Eu dou um cv de batura e pé. Montando as beijares. Eu sou de interesse. Alô, meu patrão Gilvão! Novidas de modas em araioses. Moda masculina e feminina. Eu sou de interesse. A melhor, a melhor loja de confecções de araioses. Bora, Gilvão! Eu sou de interesse a noite toda. Hoje eu tenho sua garota e vestido. É meu patrão. Estourou! Tu é doido, gente! Uma seresta dessa é pra mais de cinco mil pessoas. Eu cheguei no piseiro. Me vejo essa zavada. Você tá chapada. Não fala não, fala não. Ela fica de outro lado. No paredão. Lá! Eu cheguei no piseiro. Me vejo essa zavada. E tá até uma máquina de fumaça. Ela fica de outro lado. No paredão. Eu vou chegar pertinho dela. Vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra rabada. Essa safada. Para de olhar pra mim. Assim se começa a bater. Estourou! Eu sou de interesse. Sei que eu não sei o que fazer. Eu não quero nem saber. Eu tô em Cana Brava, menino. Eu tô no bar da chica. Animação total lá em cima. É pau! Tu é doido! Vai! Rasga no paredão! Eita! É C.S.C.D. É C.S.C.D. É C.S.C.D. De Baturité. Montando as metais. É C.S.C.D. Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil. Pra mim tá fácil não. Eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirar lá do cabaré. A mula até gostosa. Ela é profissar demais. Ela vem me seduzindo. É pra ela sentar pro pai. Ela é envolvente, seduzente. A sentada diferente. Mexe até com tua mente. Com ela é chapa quem? D! Volta, rapariga. Sei você tá complicada. Tá difícil demais. É que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga. Com você é mais gostoso. Eu deliro, ficou louco. Você desce, me excita. Manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Volta, bebê. Galera do Paz da Curtição e Vassouras. Dia 4 de dezembro, Zé Filipando e Forró. Chega mais! Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil pra mim. Tá fácil, não. Eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirar lá do cabaré. A mula até gostosa. Ela é profissar demais. Ela vem me seduzindo. Recolar, cê tá pro pai. Ela é envolvente, seduzente. A turipe. Mandando as melhores. Então ela é chapa quem? Volta, rapariga. Sem você tá complicado. Tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga. Com você é mais gostoso. Eu deliro, ficou louco. Você desce, me excita. Manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Sem você tá complicado. Tá difícil demais. Mas é que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga. Com você é mais gostoso. Eu deliro, ficou louco. Você desce, me excita. Manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Volta, bebê. É corró, chega mais a banda da galera. Ao vivo no Badaxica em Cana Brava. Luciano Design e Divulgações. Embaixando as poseiras. Eu tô um CD de Maturité. Mandando as melhores. É show! Comece a Uelci no Horizonte. Para mais uma. Chama papai. Chama papai. Elton, CD de Maturité. Mandando as melhores. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. Só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva. Ando lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. Quem? É o que tá tendo. Pedaços de ex-amor pra todo mundo. Tá doendo. Tá sofrendo. E ela não tá me atendendo. Oh, baby. Me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Após o sinal, deixe o seu recado. Após o sinal, deixe o seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe o seu recado. Após o sinal, deixe o seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Ai, papai. Chama que é sucesso. Para o neném cabeleireiro. É o que eu escuto em um cd de matura e terra. Mandando as mentiras. Bota a pressão, meu filho. Ué, são gravações. Pode ser desse. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva, andam lado a lado. Portar retratos e quadros, tudo que param. Todos. É o que tá tendo. Pedaços desse amor pra todo lado. Tá doendo. Tá sofrendo. E ela não tá me atendendo. Oh, baby. Me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby. Me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Vai. Oh, baby. Me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby. Me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Olha o solinho aí do bebezão. Alô, Chico do Posto Santos. Um abração. Marcando presença com nós. Eu tô em cana brava no bar da Chica que eu tô. Tu é todo. Amor demais. Top demais. Eu tô um cedo de bateria. Alô, Renatinha. Cheiro, minha linda. Tá com pá, gostosinho nos teclados. Olha o passinho. Sucesso. Sucesso, minha linda. Pra tocar nos paredões. A música da Genilis Souza. O nosso sonho é macio, você vai gostar. Piseiro tá rolando. Chama. Peça na roça é assim. Segura a minha mão e você. Roda pra mim. Vem dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Dança comigo pra valer. Só eu e você. Vem dança assim pra mim. Se joga, não passa e vai. Vamos juntos. Chamega. O piseiro vai bombar. Vem dança assim pra mim. Se joga, não passa e vai. Vamos juntos. Chamega. O piseiro vai bombar. E não pode parar. Olha só. Meu parceiro escovado, Piauí. Só lembrando que dia 10 de outubro, o Seré está ao vivo no quadro do Chico Lira com forró virtual. Vai ser bom demais, viu? E daqui a pouco a gente vai estar lá em Barreirinhos. Forró chega mais e zega até. Vai dar certo, bebê. E para e dão ZMJ. Eu tenho um CD de Baturiceu. Eu tenho um CD de Baturiceu. Eu tenho um CD de Baturiceu. O piseiro tá rolando e não pode parar. Dança na roça é assim. Segura minha mão e você roda pra mim. Vem dança assim comigo. Vem de ladinho, gote, cinto. Dança comigo pra valer. Só eu e você. Vem dança assim pra mim. Joga, não passa e vai. Vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. Vem dança assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. Se joga no passinho. Vai. Vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. Vem. Se joga no passinho. Daquele jeito, vai. Vamos juntos, chamega. O piseiro vai bombar. E não pode parar. Um abraço especial pro grupo do Forró Chega Mais, que é sucesso, viu, bebê? Toma no espelho, menino. Pra vocês, hein? Lasca! Só lembrando que dia 4 de dezembro tem Forró Chega Mais, e paredão louro do tomate no bar da curtição em vassouras. Vamos embora, meus amores! É o torcedor que bateu em pé. Mandando as medalhas. Nome dela é Cezione. Suas palavras não me contam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente perde tudo, 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 menos um casal. Tô aqui doer, por causa eu. Tô indo embora com minha picha limpa de saudade de cabeça seguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas você pode precisar de mim. Tô aqui doer. 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 Temor cedo, ó. Tô aqui doer. Eu sou do tempo que só tinha casa aqui no time As lembranças eram retraso na parede A água de cacima é quem matava cedo Eu sou do tempo que palavra vale mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra amendoar Um aperto de mão se alava o nosso agudo E o mundo mudou, ficou diferente Tem que viver mais de uma vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de Alpé Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de armar a minha rede e feria pra lá O povo vive em guerra, não existe mais Eu vou rodar muito bem e o capital nunca Eu sou do tempo que só tinha casa aqui no time As lembranças eram retraso na parede A água de cacima é quem matava cedo Eu sou do tempo que palavra vale mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra amendoar Um aperto de mão se alava o nosso agudo E o mundo mudou, ficou diferente Tem que viver mais de uma vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de Alpé Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de armar a minha rede e feria pra lá O povo vive em guerra, não existe mais Eu vou rodar muito bem e o capital nunca Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de Alpé Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de armar a minha rede e feria pra lá O povo vive em guerra, não existe mais Eu vou rodar pro Itéreo e o capital nunca Chama! Chega mais a banda da galera O povo vive em Cana Brava Vem pra cá, vem curtir É o Tom C.V. de Baturité Mandando hospitários E pau de bebê Vem com o menino, vem com o menino do Itéreo Chama de uma sucessa aí Eu tô um CD de Baturité Levanta cedo, fala a boca que eu tô pronta Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina do sermão que me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu morro, eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou pra lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal, uma galera animada Que gosta de comer, a canta em brasa me esperar O pessoal, uma galera animada Que gosta de comer, a canta em brasa me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, a poça da natureza Mulher bonita, a vaqueza do vaqueiro desse mundo É minha sina, a poça da natureza Tenha senha, a certeza eu vou dar conta de sua luta Eu vou, eu vou pra lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal, uma galera animada Que gosta de comer, a canta em brasa me esperar O pessoal, uma galera animada Que gosta de comer, a canta em brasa me esperar Gil, por novidade e modas Em Araió, já melhor, hein? Mandando as melhores Bota masculino e feminino Levanta-se ele para a bota que eu tô pronto Eu ando com o meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo A humildade, a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá por cima da cela Eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou por mim na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal, uma galera animada Quem gostar de comer, a canta em brasa me esperar O pessoal, uma galera animada Quem gostar de comer, a canta em brasa me esperar Eu tô perdido na currada, uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu pé pronto É minha cena, a força da natureza Mulher bonita, a fraqueza do raqueiro desse mundo É minha cena, a força da natureza Tenha senha, a certeza eu vou na conta disso Eu vou, eu vou pra lá na raquejada Segunda-feira O pessoal, uma galera animada Quem gostar de comer, a canta em brasa me esperar O pessoal, uma galera animada Quem gostar de comer, a canta em brasa me esperar Ohô, minha vaqueira ama Fala, meu vaqueiro novato Belos calçados, tamo junto Chama Alô, Rodrigo, divulgações Divulga tudo aí Juntos é porró, chega mais a banda da galera É show!